Estamos aqui com a palestrante Lígia Moreira Sena, ela que é a autora do blog A Cientista que Virou Mãe, veio especialmente de Floripa, aqui para o nosso primeiro congresso internacional de felicidade. Lígia, seja muito bem-vinda, em primeiro lugar, é uma alegria ter você aqui. Você vem de uma carreira dentro do meio acadêmico, onde você se sentia muito incomodada com alguns aspectos da vida real. Isso te levou mais para dentro do meio acadêmico, mas isso levou também ao teu blog. Eu queria que você, olhando um pouquinho para essa história, você contasse para a gente como surgiu o blog dentro de você, o que dentro de você levou a essa movimentação que hoje é o blog, que hoje alcança tantas mães, tantos pais, né? Eu sou fã do teu blog, tenho uma filha de 4 anos, a Malu, e sou fã do teu blog, acompanho bastante e acredito, como você mesmo conta, que as pessoas te param na rua, como é que você vê a história do surgimento disso? Foi uma coisa que surgiu sem qualquer planejamento ou objetivo de vou criar alguma coisa. Foi um chamado íntimo para organizar as informações que eu ia descobrindo para orientar a minha forma de ser mãe e de criar uma criança. Nunca tive um plano. Ah, eu vou fazer um blog, logo ele vai ficar conhecido. Nunca. Então esse foi o meu maior susto. Quando as pessoas começaram a falar, porque eu li você, gente, mas que coisa estranha. Foi uma coisa que me pegou tão de surpresa que eu acho que foi melhor do que se eu tivesse planejado. Porque daí ele se construiu com base justamente na necessidade das pessoas que liam. Era uma coisa de diferente de construir uma coisa como talvez eu pensasse que poderia dar certo. Não, foi o caminho inverso. Primeiro eu vi que aquilo era uma coisa que as mulheres, as pessoas estavam precisando. Então eu continuei a fazer. E como você disse, eu estava dentro do meio acadêmico e eu sempre notei uma grande diferenciação e distância entre o que se faz na ciência e o que as pessoas precisam. E sempre fui uma defensora, uma ativista em vamos transformar a ciência como uma ferramenta de verdade para as pessoas serem mais felizes, para terem vidas melhores. E eu não via isso na minha carreira anterior, na minha formação anterior. E quando eu decidi voltar e fazer um outro doutorado em saúde coletiva, aí eu via as pessoas. Foi quando eu via as pessoas. E era ciência. Então é uma forma de... não é uma crítica a uma área. É uma crítica a um olhar. Porque dentro da área mais high-tech, tecnológica, com os instrumentos mais caros, de ponta, como a física quântica, por exemplo, é o olhar para o que você está observando e descobrindo que te faz torná-lo uma ferramenta em prol das pessoas ou um distanciamento. Então, para mim, foi uma utilização da ciência para quem, de fato, a mantém no Brasil. Porque aqui o Brasil, a ciência brasileira é mantida por impostos públicos, que vem de todos nós. Como que nós não vamos reverter isso em benefício coletivo? Então, foi assim, uma mistura. Então, enquanto eu ia fazendo isso, eu ia escrevendo blog, ao ponto dele chegar ao que se tornou hoje, que não é mais um blog, é um site de produção de informação colaborativa de mulheres que tinham essa visão também. E você se engajou mesmo nessa luta pelo feminino, né? Que você contou, é uma coisa que te incomodava, né? E você pegou esse incômodo com uma necessidade, com o que você já tinha, e colocou isso no blog, esse movimento... É, meu foco de ação eram as mulheres. Como é que você vê esse movimento hoje? Esse movimento do feminino... Você é um ícone desse movimento, vamos chamar esse movimento de feminista, né? A gente não quer classificar ele, mas ele é um movimento de empoderamento da mulher, ele é um movimento também para que o masculino entenda a necessidade do feminino. A gente... Diferente de pouco tempo atrás, a mulher tem outro papel na sociedade, e a gente vê essa luta crescente, onde você hoje é um ícone, né? Além de tantas outras filósofas, enfim, envolvidos nessa causa, e filósofos também, né? Uma coisa interessante que você fala é o feminino dentro da própria sociedade, né? Não só da mulher, né? Porque o homem também tem o seu feminino e masculino, as duas energias. Eu nem me considero... Agradeço você me considerar um ícone, mas eu não me considero um ícone por quê? Quando a gente diz assim, a determinada pessoa é um ícone, As outras pessoas começam a achar que elas não podem fazer a mesma coisa. E eu, de fato, não sou um ícone, eu sou uma pessoa que está descobrindo o feminismo há seis anos. E transformou a própria vida com base na visão feminista, né? E eu tenho as minhas inspiradoras, aquelas que eu realmente acho que são ícones, e eu estou aprendendo, sou uma aprendiz. E eu já vejo que, mesmo sendo uma aprendiz, e está começando há muito pouco tempo, eu já consigo ver no rosto das mulheres um... Eu já sentia isso, mas não dava um nome. Então, sim, é um movimento feminista. Inclusive, a gente luta pela ressignificação, inclusive, dessa questão do feminino. Porque o que a gente está falando? De valores, né? Ah, os valores femininos não são valores femininos, não são valores das pessoas. Quando a gente fala assim, valores femininos, valores masculinos, a gente facilita essa desigualdade de valores. Então, eu posso querer uma sociedade mais humanista, mais acolhedora, mais sensível, mais amável, e não chamar isso de feminino. Perfeito, mais criativa, mais harmônica, mais artística, né? E chamar isso de universal, né? Perfeito. Isso é uma coisa que vai nos unir. Quando a gente fala assim, o feminino, o masculino, isso nos separa. Quando a gente chama direitos humanos, isso nos aproxima. O feminismo, ele é justamente trazer a mulher que foi colocada muito embaixo da cadeia de representatividade para o mesmo lugar onde os homens estão, de forma que a gente possa discutir todo mundo no pé de igualdade e tenha as pautas representadas, tenha voz, tenha suas dores e anseios ouvidos pelas pessoas. Fantástico, excelente. Você disse que você não imaginava que o que você estava criando viraria um blog. Hoje ele já é um site, né? Totalmente colaborativo, já dentro também dessa nova forma de economia, né? O que você imagina hoje para o futuro do teu trabalho? Nossa. Bom, eu espero, eu posso te dizer assim, o que eu gostaria de fazer. Perfeito. Eu gostaria de continuar a produzir informação de uma maneira mais informação independente que representasse as mulheres em infância, mas especialmente gostaria de tirar isso da internet e levar para as pessoas que não chegam até a internet. para as pessoas que precisam desse tipo de informação para o seu próprio empoderamento e não têm acesso facilitado às tecnologias como a gente tem. Eu queria muito procurar ou encontrar um caminho de inclusão, né? Hoje eu já vejo que a organização de coletivos presenciais é uma ferramenta maravilhosa. Estou começando a fazer isso. Então a gente acabou de criar, co-criar, né, um coletivo de mulheres em Florianópolis e o curso para meninas livres, que é um esforço de várias mulheres. Então eu acho que no futuro eu gostaria de estar fazendo isso, facilitando. Por isso eu não faço nada diferente, eu não faço nada novo, sabe? Eu apenas tenho a facilidade de fazer. Quando as pessoas falam assim, ah, eu adoro o que você escreve, você escreve, você é muito boa no que você escreve, eu ouço assim, você pensa exatamente como eu, só que eu tive a facilidade de escrever. Então eu acho que é isso, assim, nada do que eu falo é novo, nada do que eu falo é inovador. O que eu falo é apenas, eu dou voz para algumas mulheres que pensam, e outras pessoas, não apenas mulheres, que pensam aquilo, mas não encontraram esse canal de comunicação. Perfeito. Gostaria de continuar fazendo isso. Lígia, eu torço para que você continue, torço para que você atinja os seus objetivos, que você continue sendo iluminada, sendo essa luz que você é na vida de tantas mulheres, de tantos homens, e que a gente alcance essa igualdade o mais rápido possível dentro dessa nova era. Espero, por isso que nós estamos aqui, não? Lígia, obrigado. Obrigada também, querido. Eu te agradeço pelo convite. Obrigado.